Eu olhei ao esperto, aprendi a liçar, as mulheres outurando, tomei do chão. As crianças, o negro, o peito quase bata na mão. Filho de negro é escravo, o negro coronel tem a liberdade. Pra estudar na capitada, o negro cria no aranha. Ou na pista do negro, era curso, cadê no canadiá. Vê, vamos embora, esperando a extraver. Sabe, faz a hora, não de feira, só que se lala e que. O filho de negro é escravo, o dedo coronel tem a liberdade. Pra estudar na capitada, o dedo coronel tem a liberdade. Pra estudar na capitada, o negro cria no aranha. Ou na pista do negro, era curso, cadê no canadiá. Vê, vamos embora, esperando a extraver. Sabe, faz a hora, não de feira, só que se lala e que. Tad abordar na capitada, o munro é escravo. Tadın arpeis, puxar dan ala воды. Tadыш, puxar dan ala baby,問題 tomar a O sino de negro é escravo, dedo coronel sem a liberdade Pra ajudar na capital, meu negro cria no aralá O sino de negro é escravo, dedo coronel sem a liberdade Vem a corredora, quem virá na escravo O sino de negro é escravo, dedo coronel sem a liberdade Vem a corredora, quem virá na escravo Vem a corredora, quem virá na escravo Angola é Angola 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 Amorá e Maniguer em Amorá E me dizer a meu Senhor, a manteiga de amor Vou dizer a meu Senhor, a meu Senhor, a manteiga de amor A manteiga doce, diga, 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 diga Vou dizer a meu Senhor, a manteiga de amor E me dizer a meu Senhor, a manteiga de amor Vou dizer a meu Senhor, a manteiga de amor A manteiga doce, diga, 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 diga Vou dizer a meu Senhor, a manteiga de amor E a filha do batam, e a filha do batam Vou dizer a meu Senhor, a manteiga de amor Vou dizer a meu Senhor, a manteiga de amor Vou dizer a meu Senhor, a manteiga de amor Vou dizer a meu Senhor, a manteiga de amor Amorá e Maniguer em 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 Amor Amém. 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 Amém.